Dolly, oh, 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 medelino Toda madruga ela senta na pica, senta na pica, toda madruga Sarra na goque com peste de trinta, adaptada na minha cintura Do estilo de vida reclama na raiva me xinga, diz que me ama Cês e não atendo por causa do drama, hoje o do isso é saudade da cama Toda madruga ela senta na pica, toda na pica, toda madruga Sarra na goque com peste de trinta, adaptada na minha cintura Do estilo de vida reclama na raiva me xinga, diz que me ama Cês e não atendo por causa do drama, hoje o do isso é saudade da cama Essa mina é louca, quer sentar pros cria no plantão de madrugada Não aguenta me ver com outra, quer me dar no baile por quem me viu deslocada Toda madruga ela senta na pica, senta na pica, toda madruga Sarra na goque com peste de trinta, adaptada na minha cintura Do estilo de vida reclama na raiva me xinga, diz que me ama Cês e não atendo por causa do drama, hoje o do isso é saudade da cama Toda madruga ela senta na pica, toda na pica, toda madruga Sarra na goque com peste de trinta, adaptada na minha cintura Do estilo de vida reclama na raiva me xinga, diz que me ama Cês e não atendo por causa do drama, hoje o do isso é saudade da cama Toda madruga ela senta na pica, senta na pica, toda madruga Sarra na goque com peste de trinta, adaptada na minha cintura Do estilo de vida reclama na raiva me xinga, diz que me ama Cês e não atendo por causa do drama, hoje o do isso é saudade da cama Toda madruga ela senta na pica, toda na pica, toda madruga Sarra na goque com peste de trinta, adaptada na minha cintura Do estilo de vida reclama na raiva me xinga, diz que me ama Cês e não atendo por causa do drama, hoje o do isso é saudade da cama Essa mina é louca Quer sentar pros cria no plantão de madrugada Quer sentar pros cria no plantão de madrugada Não aguenta me ver com outra Quer me dar no baile por quem me viu deslocada Toda madruga ela senta na pica, senta na pica, toda madruga Sarra na goque com peste de trinta, adaptada na minha cintura Do estilo de vida reclama na raiva me xinga, diz que me ama Cês e não atendo por causa do drama, hoje o do isso é saudade da cama Toda madruga ela senta na pica, senta na pica, toda madruga Sarra na goque com peste de trinta, adaptada na minha cintura